A gente tava com quase tudo pronto, tinha dado uma estiada, animado pra começar e começou de novo a chuva. Fabio, como vai essa chuva? Vamos cancelar, já não dá mais. Todos esperando. Tinha uma galera aí, muita gente. E eles tão ali esperando ainda, mas não tem como fazer. Não tem como fazer. Bom, infelizmente. Infelizmente, não poderíamos, parece, fazer o show. Começou a chuva muito forte na hora que vamos começar. E todo mundo saiu, como vocês podem ver, são chuvas fortes, fortes, fortes. Muito forte, infelizmente. Os brasileiros aí, esperando. Tchau, tchau.